E aí galera, boa noite. Estou aqui com o Michael, com o Chandrinho aqui ó, conhecido como o Choco e eu sou a Mafi. Como vocês viram no vídeo anterior aí que eu postei, que foi a nova moto aí, graças a Deus, que a gente conseguiu realizar, né? E agora estamos aí, rapaziada, de fazer uma surpresa com um galhotinho que vai completar os três anos, que a família não está tendo condições de fazer o aniversário por causa dessa pandemia aí. E Deus deu no coração a gente fazer, é sobrinha pra ele, né? Graças a Deus que Deus tem abençoado a gente aí, né? Então vamos lá, né? Agora a gente está na correria aí, indo para o mercado para comprar o bolo, porque saí tarde do serviço, não deu para fazer muita coisa, precisar ainda cortar o cabelo para ficar bonitão, né? Porque amanhã já está falando que estava feio. E comprar o bolo a gente volta. Estamos chegando aqui no mercado. Rapaziada, voltamos aqui, tá? Esqueci. Rapaziada, voltamos aqui, graças a Deus deu certo para a gente comprar o bolo, deu tempo ainda, a gente pegou um bolo do que mesmo, amor? Esqueci. Um morango, está aqui, engolhadinho. Rapaziada, eu não gravei lá dentro, lá, porque aqui na minha cidade aqui é bem rigorosa nessa parte de gravação aí, que a turma acha que, meu, coisas esquisito. Mas vamos lá, a gente está agora caminhando a casa da pessoa, a pessoa nem faz nem ideia que a gente vai praticamente fazer essa surpresa para ela. É para uma criança, para um menininho de 3 anos, né? Por causa dessa pandemia, né? Criando, a maioria das pessoas fica quebrado, né? Graças a Deus. Estamos aí, né? Estamos quebrados também, mas Deus vai abençoar, né? A gente vai fazendo essas maravilhas para o pessoal, certo? É isso aí. Rapaziada, vai estar chegando lá, chegando meio perto da casa. Volto a gravar novamente. Vamos ver se com o pai da criança, eles autorizam a gente gravar, né? Porque não adianta a gente gravar assim em ordem. Se eles autorizarem a gente volta a gravar, se eles não autorizarem a gente não grava. Tudo bem, galera? Tudo bem, pessoal? Fica com Deus aí. Um abraço até daqui a pouco, hein? É, rapaziada, chegando aqui, graças a Deus. Aqui, ó. Qual é o seu nome, garotão? Dá um joinha aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Graças a Deus, estamos aí. Vamos ver. Licença. Bom, rapaziada, vem cá. Vem cá. Vem cá, vamos cantar parabéns para o irmãozinho. Vamos cantar parabéns aqui? Aqui, ó, para vocês. Só cuidar de derrubar, hein? Ajuda ele a ver. Voltamos aí, graças a Deus. É, aconteceu um imprevisto aí. O celular já acabou a bateria. Não sei se filmou, não. Mas, se Deus quiser, tomara que filmou, mas foi um momento meio, ó... Emocionante. É, foi um momento emocionante aí. Então, mãe, né, pessoal? Ó, eu fui fazer uma surpresa, mas tem outra pessoinha aqui com a gente aqui também, né? Então, tipo... Não tem como, né, velho? Não tem como, né, velho? Fazer uma surpresa só para um monte de criança. E tem uma criancinha aqui atrás também. Joaquim? Oi? Aonde que você quer comer agora? Pode escolher. Olha aqui para a câmera. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Hum, pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar? Conhece. Conhece, não. Também não conheço. Onde que você quer comer? Pode falar. Pensa bem. Onde você mais gosta de comer? Nossa, até eu pensar. Tá, ele vai pensar aqui e a gente já volta. Já depois de 30 minutos ele pensou na onde que ele quer comer. E fala aí, Choco. Vamos para o Burger King, então? Bora lá, rapaziada. Chegando lá no Burger King lá, a gente vai fazer um pedidão top aí. Ele vai fazer o pedido que ele quiser. Foi uma boa escolha, Choco. Bate aqui. E vamos lá, né? Estamos chegando aqui no BK. E dá uma filhinha. Tem quantos carros mais ou mais? Tem sete. Sete carrinhos ali só. Muito mais. É. Vamos lá, né? Estamos chegando aqui. Já está pensando o que você quer pedir aí, garotão. Já vamos andar na traseira desse último carro aqui pra ver se nós corta um caminho. Parece que é menos um carro aqui, ó. Que está andando na fila. Então, vamos ver. Bora lá, né? O pior de tudo, comer é gostoso. Mas esperar que é ruim. A gente é o próximo aqui. E vamos ver no que vai dar aqui. Porque não faço ideia do que ele vai pedir. Grilhando. Chegamos aqui pra pedir. Vamos lá. É do dia. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Eu vou só anotar seu pedido. Sim, senhora. Vai, Tio, o que eu vou fazer? Não, o que eu vou fazer? O vidro fechado. Vai, Tio, faz aí. Abre o vidro. Só um minutinho, por gentileza. Tudo bem. Está gravando? Não, eu vou ter que pedir mesmo. Qualquer um que eu vou falar? Qualquer um. Oi. Oi. Mano, mulher. Você pediu a minha mãe. Tem vergonha. Não é, mano. Pede aí. Então fala qual você quer e o Michael fala. Então, rapaziada. Acabou a bateria do outro celular também. Dois celulares sem bateria. Agora é o terceiro. Voltando no assunto. A meta, então, é sem like. Se bater no sem like, não tentar trazer. Mas alguns vídeos. Eu ajudo outras pessoas também, mas... Eu não gravo. Eu não sou de gravar, porque isso, sei lá, é uma coisa muito particular, muito pessoal, sabe? E para as pessoas também não ficarem achando que a gente só faz para fazer fama e é modinho, mas não. Então, graças a Deus que eu não sou rico, mas graças a Deus a gente tem uma condiçãozinha para ajudar o próximo também. Por isso que a gente batalha direto e reto aí trabalhando. Não, eu não ganho nada com o YouTube. E quando eu começar a ganhar, pode ter certeza que eu vou falar para vocês quando eu começar a ganhar alguma graninha. Certinho, rapaziada, nós vamos estar indo em uma praça, né, porque em vista de quarentena aqui na nossa cidade ainda, não está podendo comer no estabelecimento, está tudo por drive-thru. Agora nós estamos indo em uma praça aqui comer, nós chegando na próxima e volto aí com vocês, beleza? Um grande abraço. Rapaziada, voltamos aqui na praça aqui, vamos aqui já para os lanchos aqui, ó. E bom apetite, né, rapaziada? Vou finalizando esse vídeo por aqui, que espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no like. Estarei trazendo mais vídeo para vocês aí. Peço desculpa por alguns erros aí de gravação, por algumas coisas, porque é difícil, ainda não tem uma câmera, os dois celulares, acabou a bateria, agora foi o terceiro. Mas agora vamos comer aqui, finalizando esse vídeo. Fico com Deus, um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Tchau!